Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Game E finalmente galera, estamos trazendo aqui pra vocês a atualização do Brazfoot 2020, tá? A versão 2020, embora a gente coloque aí no título 2021, né? Mas é porque está atualizado Bom, se está 100% vocês mesmos vão dizer aí, tá bom galera? Inclusive nessa atualização estamos trazendo aí as alterações nos times da segunda divisão do Brasileirão Na atualização anterior fizemos a atualização da primeira divisão Agora estamos atualizando aí nessa versão a segunda divisão do Brasileirão Também outros elencos aí, treinadores, tá certo? Lembrando que mantivemos aí os uniformes atualizados dos principais times da Europa, do Brasileirão C&A Tá bom? Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês o novo jogo Estou aqui com as 115 ligas, tá bom? Alguns aí preferem 30 ligas Também você está deixando na descrição o link pra baixar 30 ligas, tá bom? Se você puder ficar até o final vamos mostrar também uma novidade aí Uma surpresa que fizemos pra você Que pediu aí, alguns pediram no canal, tá certo? Fizemos uma super liga aí que vocês vão gostar Quem baixou aí a versão PC já sabe, tem mais detalhes, tá bom? Acredito que vocês vão gostar E também é opcional aí na questão de marcar essa super liga Vamos continuar aqui o jogo Marquei aqui todas as ligas Marquei internacional, seleções ali estaduais Fórmula por país mesmo, né? Pra mostrar aí as divisões como realmente são Em vez de divisão com 10 Vou escolher aqui um time Do Bayern de Verkusen Que costumava aí dar problema por causa do escudo Também fizemos aí essa alteração Colocar aqui o nome de treinador E vamos iniciar então aqui o jogo, ó Com o time do Bayern de Verkusen Lembrando que eu tô aqui com as 115 ligas Se você também preferir baixar as 115 ligas Tá aí na descrição Pra ficar mais real, né? Todas as competições aí do mundo Um patch aí com muitos times, né? Muitas ligas Jogadores Vou mostrar aqui pra vocês Atualizações que fizemos Vou mostrar aqui somente o brasileirão, né? Tanto o Série A como o Série B Pra vocês compararem aí Infelizmente o jogo limita 28 jogadores, tá? Vamos lembrar vocês também O jogo limita 28 jogadores do time principal Os juniores até 15 jogadores Então muitos jogadores aí Que estavam no elenco principal já, né? Subiram da base Vão se encontrar nos juniores Por conta dessa limitação que o jogo impõe Tá certo, galera? Mais explicações vão ter também no vídeo Sobre o Brasfoot atualizado pra PC Nessa atualização Pra celular Infelizmente Nos juniores Se a gente for Olhar nos juniores Não vão estar os jogadores iguais aí Da versão PC, tá bom? Por conta aí da edição Ou a versão mobile ser mais limitada Aqui a gente já consegue ver o escudo, né? Do bar do Verkussin, ó Então, tá modificado aí Tá bom? Vários outros escudos também Que não apareciam Vão estar aparecendo Vamos estar mostrando pra vocês aqui Algumas atualizações Temos aqui uma novidade pra vocês, ó Assim como na versão PC Fizemos aqui Liga de Tuvalu Com os campeões aí Da Liga dos Campeões Desse século 21, ó Dos últimos 20 anos Começando lá com o Bar de Munique Que foi campeão em 2001 E até o Bar de Munique Que foi campeão aí De 2020 Beleza? Tem todos os jogadores aí Fizemos na Liga Tuvalu Os jogadores também Com a nacionalidade aí De Tuvalu Pra não ter nenhuma influência aí No jogo de vocês Beleza? Mas se vocês quiserem jogar aí Com essa Liga Ela vai estar aí A Liga de Tuvalu Vocês podem ver aqui, ó Lá embaixo Na tabela de classificação De Tuvalu Na letra T Temos aqui, então, ó Os principais campeões Os campeões, né Da Liga dos Campeões Desse século 21 Tem o time do Milan Liverpool Duas vezes campeão Tem o Real Madrid Que foi cinco vezes aí Campeão, né Começando em 2002 Manchester United Chelsea Inter E Porto Também estão ali Os campeões Tá certo? Então Fiquem à vontade aí Se vocês quiserem marcar Esse campeonato Pra estar disputando Todos os times aí No nível 23 Tá bom? Apenas um se classifica Pra Liga dos Campeões Da Oceania Não é a Liga dos Campeões Da Europa Tá bom? Pra não ter aí Influência No jogo de vocês Simplesmente nessa liga aqui, ó Que eles se classificam E também Na questão de jogar aí A Eurocopa Ou Copa América Eles não vão estar Porque eles vão disputar A Liga da Oceania Tá certo, galera? Pra não influir aí Nas competições Que vocês costumam jogar Tá bom? Bom, pra baixar esse jogo Vamos mostrar aqui pra vocês, ó Primeiramente vocês vão baixar aí O Z-Arquive Esse programinha aqui, ó Esse app Que ele é o melhor aplicativo Que ele é o melhor aplicativo Pra extrair os jogos Vocês vão fazer um download também Aí do link, né? Na descrição Do arquivo que você quer De 115 ligas Ou então de 30 ligas, né? Vocês ficam aí A vontade pra escolher Bom, eu vou extrair aqui Então as de 115 ligas Posso extrair aqui Após extrair Aqui vai aparecer pra mim Substituir, né? Porque eu já tinha extraído É bem rapidinho Vocês vão ver aí Após extrair Vai aparecer essas duas pastas Ó A pasta Escudos E a pasta Teens Android Vocês podem ver aqui, ó Seleção múltipla São 6.204 times E Nos escudos também Tem que dar o mesmo número, ó 6.204 Tá certo, galera? Então vai aparecer Essas duas pastas aí pra vocês Bom Depois disso Vocês vão clicar aqui em cima E na pasta Android Aqui na pasta Android, ó Vem em Data Depois vão achar aqui O jogo de vocês, ó Com.brasfoot V2020 2020 Se vocês não acharem Essa pasta Ou mesmo se acharem Eu aconselho vocês A excluírem Essa pasta Ou até mesmo Excluírem essas duas pastas Aqui, ó Vocês vão clicar aí Segurar E excluir E excluir Pode excluir aqui Pelo z-arquive mesmo Não demora Tá bom, ó Já excluiu E pode excluir a pasta também Teens Android Vamos excluir elas aqui Caso você não encontre Essa pasta Com.brasfoot Você vai fazer o seguinte, ó Você vai abrir seu jogo No editor aqui, ó Você vai clicar em editor Talvez demore um pouquinho aí, né O meu vai demorar um pouquinho Porque tem bastante ligas E aqui nessa parte de editor Você vai clicar nessa pastinha aqui Amarela A terceira, né E vai clicar nessa opção, ó Copiar times do jogo Para a memória do celular Porque aí vai criar então Aquela pasta Tá certo? Eu vou copiar aqui os times Aqui vai aparecer a quantidade de times Que tinha no meu jogo Só esperar um pouquinho, né Tá carregando Tá criando, né Essa pasta Pronto Aqui criou então a pasta, ó 6.256 times copiados para Aí mostra aqui o caminho, ó Só que normalmente Aqui mostra um caminho diferente Aqui mostra Android Teams, né Assim como aqui fala também Android Teams Só que se você for ver lá naquela pasta Android Essa pasta aqui, ó Que vai ter criado Vai tá aqui em files Tá aqui, ó Teams Androids Em vez de Android Teams É a mesma coisa, tá bom, galera? Se você ver aqui, ó Aqui então tá o número de times lá Que criou Mas você vai apagar Essas duas pastas Beleza? Vou apagar aqui Foi só para criar a pasta Para a gente localizar E a pasta escudos aqui Também posso apagar Mesmo ela estando vazia Certo? Agora vamos voltar lá na pasta Download Aqui está a pasta que eu extraí, né Do arquivo Vou clicar aqui E segurar E vou clicar em copiar Agora clico aqui em cima, ó Memória interna Pasta Android Data E vem aqui na pasta que o jogo criou Do Brassfoot Ou que já tinha, né Files E vou colar aqui dentro Apertando aqui nessa bolinha verde, ó Pra colar é bem rapidinho Pelo Z-Arquive, tá bom? É o melhor extrator aí, né Pra estar fazendo aí A extração de jogos E assim por diante De arquivos É bem rapidinho, ó Você já vê aqui Então a pasta de escudos Já está aqui, ó Copiada Selecionar aqui, ó 6.204 times Agora a gente vai voltar lá Na pasta Download E copiar essa pasta Teams Android Copiar Volta lá na pasta Da Android Data Vem aqui na pasta do Brassfoot Você viu aqui, ó Pasta Brassfoot Files E vai colar aqui do lado Da pasta de escudos Também é bem rápido Apesar de ser bastante arquivos, ó Bom, terminamos Vamos conferir aqui O número de arquivos, ó 6.204 Beleza? Bom, após isso Vamos então aqui no nosso jogo Já está aberto aqui Agora eu vou clicar nessa primeira opção Que vai copiar os times lá Os 6.204 times Para o jogo Copiando aqui Está aqui, ó 6.204 times Agora vamos copiar também os escudos Vamos ver quantos escudos vão vir, ó 6.199 Então faltou 5 escudos Não tem problema Porque esses não são os times principais Vamos iniciar o jogo aqui E ver se tem todas as ligas, então No nosso jogo, ó Ao todo são 115 ligas Com a Super Liga que fizemos aí E mais vocês podem optar E se vão escolher É marcar todas essas ligas Alguns costumam marcar Pelo menos as ligas principais, ó Para poder estar rodando melhor o jogo Não travar Talvez no final da temporada, né Mas fica a critério de cada um Eu costumo marcar todas Mas vou marcar só as principais aqui Para mostrar para vocês aí Como está, então Esses escudos Embora eu já tenha mostrado aí no começo do vídeo Mas vou mostrar aqui para vocês Fazendo direto Que deu certo, então, também Marcar aqui da Rússia Suécia Da Ucrânia e Turquia E a Super Liga aqui de Tuvalu Beleza? Mais detalhes aí também Sobre essa Super Liga Você pode estar vendo aí o vídeo Da versão PC, né Atualização que fizemos Lá vai estar dando mais detalhes Tá bom? Marcar aqui um time brasileiro Pegar aqui o Internacional Escolher o nome do treinador E iniciar aqui o jogo Você escolhendo um time brasileiro É mais rápido Porque tem os estaduais, né Então o jogo não precisa simular Sozinho essa parte Já vai direto aqui para os estaduais Onde o Internacional O Grêmio Está ali os estaduais Mas também dá para ver aqui, ó O escudo do Barley Verkusen Que dava problema Está ali O Brasileirão Super atualizado aí Tanto a Série A Como a Série B também Tá bom, galera? Espero que vocês gostem aí Inclusive também tem aqui A Liga de Tuvalu, ó Está lá embaixo A primeira divisão Está aí os times, então De Tuvalu A Super Liga Para vocês estarem disputando Fazendo experimentos E assim por diante Beleza? O jogo está bem atualizado aí Vocês podem deixar sugestões também De atualizações Jogadores que não estão atualizados aí Times, tá bom? E a gente vai estar modificando Numa próxima atualização Tá bom? Se inscreva no canal Deixa o like aí Se você gostou E... Para não perder outros vídeos também, né? Se inscreve aí Pode compartilhar com Com outros amigos aí Que a gente vai estar Fazendo o possível aqui Para estar atualizando Essa versão 2020 Enquanto 2021 não vem Tá certo, galera? Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.